O que é o livro? O livro é fantástico É muito maneiro, parece uma TV na sua cabeça Que bom que gostou de ler, mas eu ainda não entendi Por que ele está massageando o seu pé Eu já tinha pago, ele tinha que fazer alguma coisa Liga pra minha mãe Mais forte